A Gaviões da Fiel está mobilizada para apoiar as famílias das vítimas. Por conta da tragédia, a torcida organizada cancelou um evento que aconteceria neste domingo. O grupo ainda fez um pedido para a diretoria do clube sobre a partida marcada para esta semana. A apuração é do Matias Brotero. A principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, pediu neste domingo à diretoria do time que o próximo jogo do Corinthians seja adiado. A avaliação de integrantes da diretoria com quem eu conversei é de que os esforços devem estar totalmente focados na assistência às famílias das vítimas do acidente de ônibus que ocorreu após a partida do Corinthians contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Em conversa reservada, um dos integrantes da Gaviões da Fiel me disse que a torcida já pediu ao presidente do Corinthians, Dúlio Monteiro Alves, que ele entre em contato com representantes da Comebol justamente para pedir esse adiamento. O próximo jogo do Corinthians seria contra o Estudiantes, às nove e meia da noite, na Neoquímica Arena, que é em São Paulo. A partida é válida pela Copa Sul-Americana. A apresentação das fantasias do Carnaval, prevista para acontecer neste domingo aqui na sede da Gaviões da Fiel, foi cancelada. Nos portões da torcida organizada, há um aviso. Evento cancelado devido ao luto.